Na querência que eu estou morando, eu conheço uma flor de mulher Ela vive me olhando o bicheiro, demonstrando assim que me quer Alguns dizem que ela namora, mas ainda não sei com quem é Qualquer dia eu suspendo essa prenda, na garupa do meu pangaré O sujeito que foi noivo dela, diz que vai dar um tiro em meu pé Valentia pra mim não resolve, vale provo se alguém quiser Não adianta querer-me por medo, eu enfrento o perigo que vier Pois eu levo comigo essa prenda, na garupa do meu pangaré Resolvi a mudar de querência, longe de invejoso cruel Mas primeiro vou falar com ela, pra imitar um enredo qualquer Terminando esta onda danada, aproveito então a maré Escondido eu carrego esta prenda, na garupa do meu pangaré Ela indo embora comigo, combinamos bem se Deus quiser Eu vou ter quem me faça carinho, e às vezes um bom capulher Santo Antônio será nosso guia, porque nele sempre tive fé Já notei que esta linda prenda, vai ser dona do meu pangaré Música 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 Música